Estamos na Praia dos Ingleses, no Porto, e foi precisamente aqui o cenário de desfecho fatídico de mais um caso de depressão na adolescência. Neste caso, uma jovem de 16 anos, acompanhada clinicamente, medicada, e que ainda assim decide colocar um fim à vida. Este não é um caso único, por isso mesmo é urgente falar sobre a depressão nos jovens. Legenda Adriana Zanotto